Seja bem-vindo a aula 12 do caderno do aluno, volume 3 do terceiro ano do ensino médio, em que nós vamos começar a fazer a explicação do tema 2, gráfico de funções. Esse tema 2 está localizado na página 12 do caderno e aqui ele apresenta um texto. Só que eu não vou ler esse texto porque o vídeo ficaria muito chato, certo? Falei ficar muito longo, ficaria muito chato ter que ter tudo isso daqui. Então, como isso está no seu caderno do aluno, você pode ler aí você mesmo na tranquilidade. O que eu vou fazer é fazer a explicação, que é o objetivo principal. Bem, basicamente, esse texto está dizendo o seguinte. Muitas das vezes, quando a gente quer construir um gráfico, a gente recorre a uma tabela. A gente constrói uma tabela de valores, certo? Muitas das vezes a gente faz o seguinte. A gente vai lá, constrói a nossa tabelinha lá. Numa coluna aqui, a gente coloca os valores de x, que a gente vai adotar, tipo 0, 1, 2 e por aí vai. Desse lado aqui, eu coloco a função tipo f de x igual a x ao quadrado. E na última coluna, eu coloco o resultado, que é os valores de y, certo? Bem, normalmente a gente faz isso. Só que existem situações em que a gente pode fazer, através de um gráfico principal, de um gráfico básico, a gente consegue obter um outro gráfico. Um outro gráfico através da translação daquele gráfico básico. Como assim? Explica melhor. Vou explicar. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um gráfico x ao quadrado. Então, o gráfico x ao quadrado, ele me dá uma curva que é exatamente essa curva aqui. A curva gerada por esse gráfico de x ao quadrado é essa daqui, certo? Agora, vamos imaginar que eu queira construir o gráfico de x ao quadrado menos 2, por exemplo. Esse gráfico aqui, que está em azul. O que acontece? Se você fosse fazer pelo método tradicional, você iria fazer uma outra tabela com os valores 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, e iria fazer a conta e iria pegar esses valores para poder fazer o gráfico. Entretanto, através desse método que eu estou explicando, a gente não precisaria fazer essa nova tabela. Através do gráfico da função x ao quadrado, a gente poderia encontrar o gráfico da função x ao quadrado menos 2. Por que isso? Porque, gente, aqui, o gráfico dessa função x ao quadrado menos 2 é esse gráfico de x ao quadrado com deslocamento vertical. Então, observe que esse menos 2 aqui, esse cara aqui, ele está sendo responsável por fazer... Vamos imaginar o seguinte. Se eu não tivesse esse menos 2, o gráfico, esse gráfico aqui, seria exatamente esse aqui. Seria exatamente esse gráfico aqui, certo? Seria exatamente esse gráfico. Então, o que acontece? Como eu tenho esse menos 2, significa que esse menos 2 faz com que esse gráfico aqui desloque-se duas unidades para baixo na vertical. Então, esse gráfico, y igual a x ao quadrado menos 2, é esse gráfico, y igual a x ao quadrado, deslocado duas unidades abaixo da origem, certo? Então, basicamente, esse texto todo que está escrito lá, a explicação é essa. Ele está falando sobre a possibilidade de você construir um gráfico sem a necessidade de recorrer à criação da tabela. Vamos entender isso melhor aqui nessa atividade 1. Olha só o que ele está dizendo aqui na atividade 1. Utilizando o mesmo sistema de coordenadas, esboce o gráfico das seguintes funções. Utilize uma folha de papel quadriculado para resolver este exercício. Bem, ele pede para a gente fazer isso, certo? Entretanto, eu não vou fazer isso porque ele já me dá um gráfico aqui. Ele já me dá aqui um plano cartesiano. E eu vou fazer aqui, certo? Até porque eu não tenho espaço suficiente para fazer em outro lugar. Então, eu vou fazer aqui. Mas aí, na hora de você fazer essa ideia, você pode usar uma folha sua aí, quadriculada, ou uma folha de caderno. E aí você faz, é bonitinho. Então, vamos lá. A letra A. Eu vou fazer cada um de uma cor, certo? Diferente. Então, eu não vou usar nem o azul e nem essa cor aqui que parece ser um roxo, sei lá. Então, eu vou usar cores diferentes. Então, vamos lá. Vou começar usando a cor preta. Então, vamos lá para a gente fazer o primeiro. Então, o primeiro é f de x igual a x ao quadrado mais 4. Então, olha só. Utilizando essa mesma lógica que eu vou explicar, esse gráfico aqui, f de x, vou escrever aqui em cima, f de x igual a x ao quadrado mais 4, é o que? É o gráfico, é o mesmo gráfico de x ao quadrado, só que deslocado 4 unidades acima da origem, porque aqui é mais, ó. Quando é menos, é abaixo da origem. Quando é mais, é acima da origem. Então, o que significa? Significa que eu teria um gráfico, um gráfico mais ou menos assim, certo? Vou fazer mais ou menos, só para você poder ter uma ideia melhor. Seria mais ou menos assim. Seria algo mais ou menos assim. Como eu falei, para você ver ele de forma bem bonitinha, você pode utilizar lá os valores. Por quê? O que vai acontecer? Quando x for menos 1, o y vai ser 5. Então, ele vai passar aqui no 5. Quando x for 1, ele também vai ser 5. Ele vai passar aqui no 5, certo? Então, ele foi o quê? Deslocado 4 unidades para cima em todos os pontos. Por quê? O x, o gráfico de x ao quadrado, Quando o x vale 1, 1 ao quadrado, isso é igual a 1. Então, quando é 1, aqui nesse gráfico, é 1 em 1. O que acontece com o deslocamento de 4 unidades para cima? Isso daqui, então, vem para o 5. Isso daqui, então, vem para o 5, certo? Então, basicamente, é isso que acontece. Ele desloca 4 unidades para cima em todos os pontos da curva. Vamos lá. Então, essa foi a letra A. Vamos fazer aqui de verde a letra B. Então, a letra B é x ao quadrado menos 4. Então, olha só. Aqui já é diferente. Já é x ao quadrado menos 4. Então, vamos aqui. Então, ele vai deslocar o quê? 4 unidades para baixo, certo? 4 unidades para baixo. Então, por exemplo, aqui, ele iria passar, quando fosse menos 1, ele iria passar no menos 3. Então, ele deslocaria para cá. Deslocaria para cá, certo? Porque ele deslocou o quê? 4 unidades para baixo, ó. Letra B. Ó, x ao quadrado menos 4. Então, ele deslocou esse gráfico aqui, 4 unidades para baixo, certo? Então, novamente, quando fosse x valer esse 1, ele seria menos 3. Já que ele deslocou 4 unidades para baixo, 4. Então, ficaria 1 com menos 4, menos 3, certo? E aqui também. Ele deslocou esse ponto aqui, 4 unidades para baixo. Então, ficaria algo mais ou menos assim. Vamos tentar fazer aqui algo mais ou menos. O menos 4 estaria aqui embaixo. O menos 4 estaria aqui embaixo. Então, seria um gráfico mais ou menos assim. Certo? Seria, então, um gráfico mais ou menos assim. Conseguiu entender o que eu estou explicando? Novamente, ó. Ele deslocou 4 unidades para baixo. Ele pegou todos esses pontos aqui, ó. E desceu. Então, se era 0, foi para o menos 4. Se era 1, então, 1 menos 4 foi para o menos 3. Aqui, ó, foi para o menos 3, certo? Então, ele deslocou todos esses gráficos aí. Todas essas coordenadas para baixo. Aqui é só para você visualizar o que é que está acontecendo. Agora, ele tem o seguinte aqui. Ele tem um outro gráfico aqui, que é... Então, a gente já fez a letra A. Já fez a letra B. Vamos fazer, então, a letra C agora. Que é 4 menos x ao quadrado. Então, aqui é diferente. Ele, além de ter um deslocamento, ele ainda tem esse negativo aqui no x, ó. Então, perceba. O que a gente já viu nas aulas anteriores? Que se eu tenho uma parábola, uma função de segundo grau, em que a parábola, ela é... Vamos aqui de novo. É 4 menos x ao quadrado. Então, se eu tenho uma parábola... Vou apagar isso aqui. Se eu tenho uma parábola com concavidade para baixo, Significa que o A, que é o número que acompanha x ao quadrado, é menor que zero. Se eu tenho uma parábola com a concavidade para cima, Significa que o A, que é o número que acompanha o x ao quadrado, é maior que zero. A nossa função é o que? É f de x igual a 4 menos x ao quadrado. Então, o número que acompanha o x ao quadrado é quem? É menos 1. Ele é menor que zero. Então, a concavidade da parábola é para baixo. Então, a gente vai ter uma concavidade para baixo, Em que ela se desloca o quê? 4 unidades para cima. Então, vai ser 4 unidades para cima. Então, ele vai passar... Mais ou menos aqui assim. Vou fazer de uma outra cor aqui. Então, ele vai passar por aqui. Então, vai ser algo mais ou menos assim. Certo? Então, seria isso daqui. Novamente, o que é que está acontecendo aqui? Ela teve a concavidade. Ela é a mesma... O gráfico é o mesmo que esse daqui, que é o do y igual a x ao quadrado. Mesmo esse gráfico aqui em rosa. Mas o que acontece? Por ele estar com a concavidade para baixo, por esse número aqui que acompanha o x ao quadrado, que é esse a. Está com a concavidade para baixo. O que ele faz? Ele inverte o gráfico. Então, seria esse gráfico aqui, só que para baixo. A concavidade dele é para baixo. Então, ele pegou isso daqui e veio para baixo. Pegou isso daqui e veio para baixo. Formando um gráfico assim. Certo? Vamos lá, então. Então, essa foi a nossa letra C. Agora, vamos fazer a D. Em que ele fala o seguinte. Ele é menos 4 e menos x ao quadrado. Então, ele tem o seguinte. Ele tem um deslocamento até aqui no menos 4. Só que o que acontece? Vou fazer de uma outra cor aqui. Ele vem aqui. Ele vai passar aqui. Só que o x também é... O número que acompanha o x ao quadrado é o que? Negativo. Então, ele é o seguinte. Vou escrever aqui do lado. Ele é menos 4 com menos x ao quadrado. Então, a gente tem um deslocamento vertical de 4 unidades abaixo da origem. Só que esse número aqui, que é o menos 1, que representa o a, ele é menor que zero. Logo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, a gente vai ter uma parábola aqui que vai ser mais ou menos assim. Ficou meio torto, mas tudo bem. O importante é você entender o que a gente está fazendo. Então, essa daqui seria, então, a nossa letra de menos 4 menos x ao quadrado. Bem, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os gráficos das funções trigonométricas, que é a atividade 2, certo? Eu não vou passar como lição de casa, porque eu quero fazer essa explicação antes. E aí, após a gente terminar essa primeira parte de explicações, vai ter vários gráficos que você vai ter que fazer depois, que eu vou passar para você fazer. Então, se você ficou com alguma dúvida, após nos comentários. Por hoje eu fico por aqui e foi.